Para vocês que conhecem o Saci como aquele ser arteiro e risonho que fazia travessuras inocentes como retratado no sítio do pica-pau amarelo, esqueçam. Eu posso garantir para vocês que aquilo é tudo balela, que trata-se de puro folclore. Falo isso pois dei de cara com este ser demoníaco na mata e digo-lhes que é humanamente impossível esquecer daquilo. Aconteceu muitos anos atrás. Fomos eu, minha namorada e uns casais de amigos passar as férias na fazenda do pai de um deles. O local era espetacular, de uma beleza ímpar. A natureza dava show com dezenas de pês amarelos espalhados por todos os cantos. Chegamos por volta das 16 horas. Fomos carinhosamente recepcionados pelos donos da casa que nos esperavam com uma grande mesa repleta de coisas gostosas. Além de um cheiro maravilhoso de café. Conversamos animadamente e depois fomos conhecer nossos quartos. Os rapazes ficaram alojados numa grande suíte e as meninas em outra. Havia uma varanda que rodeava a casa. Lá ficamos sentados um pouco para descansar nos confortáveis estofados que lá disponham. Observei que um senhor negro passava pelo pátio em frente à varanda e acenou para Rodrigo, sorrindo, o meu colega dono da casa. Rodrigo levantou-se no mesmo instante e foi abraçar o homem. O negro velho o abraçou carinhosamente e disse. Você cresceu menino, já tá um homem, já virou doutor. Rodrigo respondeu. Que bom ver o senhor bem, Odito. Não mudou nada, só tá com mais cabelo branco. Os dois ficaram rindo. Rodrigo voltou para a varanda e o velho pôs-se a caminhar, mas parou e ficou me encarando seriamente. Aquele sorriso gentil foi sumindo do rosto do homem. Rodrigo, chegando perto de nós, disse que Odito trabalhava ali há muito tempo para sua família, desde o tempo em que seus pais eram crianças. Odito se orgulhava em dizer que nem se lembrava da idade. Era filho de escravos das fazendas dos arredores, um benzedor, uma espécie de curandeiro do local. Fazia chá curativo, benzia quebranto nas crianças, espinhela caída nos adultos com suas rezas e curava mesmo. Eu ouvia Rodrigo nos dizer tudo aquilo, enquanto olhava para aquele negro velho que ia se afastando e me encarando com o ar de poucos amigos. Então rindo, eu comentei com Rodrigo. É, acha que ele não foi muito com a minha cara. Eu falei como ele havia me encarado. Talvez tenha visto ou previsto algo em mim ou até mesmo viu a cor de minha alma. No dia seguinte, fomos dar umas voltas pela fazenda e conhecer aquele paraíso. Havia córregos e até uma pequena cachoeira no qual nos banhamos. Fizemos piqueniques, trilhas. Aqueles dias estavam sendo muito gostosos. À noite, dávamos umas fugidas com nossas namoradas para locais estratégicos. Tudo ia bem até aquela noite. Havia uma lua enorme no céu, prateada e cheia, que reinava linda. As meninas ficaram em casa jogando carteado e nós fomos dar uma volta pelo terreiro. Caminhamos um pouco e acabamos nos sentando perto dos currais. Nos unimos em conversa aos peões de boiadeiro que estavam lá ao redor de uma fogueira e comendo churrasquinho. Uns estavam tomando mate e chimarrão, outros uma cachaça daquelas bem ardidas. Conversa vai, conversa vem e a cachaça descendo fomos ficando altos. Dali algum tempo chegou em Odito, o negro velho. Um dos peões pediu que ele contasse um dos causos. Ele respondeu na linguagem simples que tinha, que aquela noite estava propensa a acontecimentos sobrenaturais devido à lua cheia e que seria melhor não tocar naquele tipo de assunto. Diz que já estava se recolhendo. E ainda falou. Mas antes, vou colocar uma caneca de pinga e um pedaço de fumo ali no mato, que é por coisa ruim não perturbar nós. Eu questionei, rindo muito. Ah, vá, que coisa ruim. Odito só me olhou feio e pegou os itens que havia referido. Deu boa noite para todos e se retirou visivelmente contrariado. Mas eu ainda gritei o homem, zoando com o velho. Que dá a nossa cachaça nada. Vou é beber ela todinha e fumar um bom cigarrinho junto. Peguei um dos chicotes dos boiadeiros e fiquei estalando no ar. Aqui pra ele. Vem só beber minha cachaça pra ver. Os peões também não gostaram da minha resposta e da zoação. Fecharam a cara no mesmo instante e um a um foram se despedindo e se retirando do local. Meu amigo Rodrigo me repreendeu e disse que não foi bom eu ter feito aquilo. Que tínhamos que respeitar as crenças alheias. Continuei zoando. Dali a pouco me deu uma dor de barriga que não ia dar tempo de ir ao banheiro. Falei pros colegas que teria que ir ao mato mesmo. Todo mundo caiu na gargalhada e foram caminhando de volta pra casa. Eu não. Eu corri pro meio do mato. Arranquei umas folhas de plantas largas e quando estava agachado me aliviando, vi algo se mexendo nos arbustos. Era como se algo muito rápido estivesse se aproximando de mim. De repente, deu início um vento forte que levantava terra, folhas e galhos. Aquilo formou um imenso redemoinho. Levantei as calças com dificuldade e o que vi, nem que se passem mil anos, eu esquecerei. No meio daquele redemoinho e ventania forte, um ser muito alto que chegava a se encurvar. Era negro e forte e não tinha uma das pernas. Ele também usava um gorro vermelho. Seu olhar, no entanto, era maligno e cheio de ódio. Ele sorria pra mim, sarcasticamente. Vi que seus dentes eram como os de tubarão. Ele babava e tinha no canto da boca um cachimbo. Pulou, vindo na minha direção, vagarosamente, como se contasse os pulos pra me atacar. Aquele sorriso terrível tomava-lhe todo o rosto. Eu peguei o chicote que havia levado comigo. Quando levantei a mão pra estalá-lo e me defender, aquele monstro, num gesto de mão, fez um sinal no ar e o ar. Aquele ser horrendo gargalhava apenas e assistia a surra que eu levava, se inclinando pra trás de tanto rir. Eu gritava, mas ninguém me ouvia. Nem sei quantas chibatadas tomei. Fui encontrado horas depois, desmaiado e sem camisa. Meu corpo tava todo arranhado, sangrando e com feridas abertas. Precisei ser levado ao hospital da cidade próxima e levei até pontos em algumas lesões, ao qual trago cicatrizes. Eu menti. Disse que não me lembrava de nada, pois ninguém acreditaria no que eu dissesse. Talvez poderiam pensar que eu tava muito bêbado que fora agredido por um daqueles peões de boiadeiro que se ofenderam com as minhas brincadeiras. Mal eu sabia o que tinha visto e o horror que havia passado. Depois daquilo, eu me tornei uma pessoa diferente do que sempre fui. Fiquei recluso, triste, introspectivo. Um dia, convidado insistentemente por um amigo, fui a um terreiro de Umbanda e lá, uma das entidades que era um vovô, me disse que eu estava devendo algo a alguém e que enquanto não pagasse, eu não sairia daquela tristeza. Me disse numa linguagem simples e fumando seu cachimbo que eu colocasse no jardim ou um lugar no mato um pouco de fumo e uma cachaça e que me desculpasse por não tê-lo respeitado. Levei um grande choque ao ouvir aquilo, mas fiz do jeito que o vovô mandou. Eu então melhorei bastante depois de ter pago aquela dívida com o sobrenatural. O humor, a disposição e a alegria voltaram e eu consegui depois daquilo tocar com minha vida, mas esquecer daquilo ocorrido jamais. E aí 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 Obrigado.